Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov ESP Debate e hoje nós vamos falar, o nosso tema central, vão ser os marcos legais de proteção de dados pessoais, que estão valendo desde o ano passado, a aplicação ainda será no próximo ano, mas temos várias discussões no Congresso envolvendo a regulamentação, enfim, mais detalhes e nós vamos discutir tudo isso agora com os advogados, o que está aqui do meu lado, Daniel Buchatzky, que é professor e sócio da Advocacia Buchatzky e a Moira Toledo Bossolani, que é diretora do Secov. Bom dia para os dois. Bom dia. E eu lembro que vocês podem participar, mandar as perguntas sobre o nosso tema pelo Facebook do Secov ESP. E vamos começar falando das mudanças que nós já tivemos, vem desde o governo Temer, uma coisa muito importante, inclusive porque nós tivemos escândalos internacionais por causa da divulgação de dados pessoais das pessoas, as grandes redes tentando controlar, mas a gente sabe que vai além disso, vai além de Facebook, vai além dessas redes sociais, tem a questão das empresas e do quanto que elas têm de tomar cuidado com as informações da própria empresa, as informações pessoais de clientes. E vamos começar falando, eu acho que a Moira pode começar falando sobre isso, em termos de regulamentação, o que está prevalecendo hoje? Então, a gente já tem o marco civil da internet que já veio com esse intuito de regulamentar como é que as coisas acontecem, qual é a função da internet no país, como é que ela tem que ser utilizada e já dando algumas proteções. Do marco civil veio a lei 13.719, que é exatamente essa lei de proteção de dados, que a gente tem trabalhado com ela agora e estamos aqui angustiados para saber se o início de vigência dela é fevereiro ou agosto do ano que vem, a depender da aprovação de uma medida provisória que tem até o dia 3 de junho para ser votada. É, que é todo aquele rol de MPs que tem de ser votadas agora, até o dia 3, entra também a questão de reforma administrativa, o marco do saneamento, então o Senado correndo. Agora, eu acho que vale a pena a gente colocar, sendo aprovado ou não, como é que fica, não é? Então, na verdade, o que a gente está tratando aqui é assim, a economia tem evoluído muito e os dados ganharam um valor, você tem a economia dos dados agora em empresas voltadas para esse segmento. Se você pensar no ramo imobiliário, que é o nosso tema principal da casa, os dados de como é que essas transações acontecem, do que as pessoas estão querendo, da onde elas querem os imóveis, da onde tem áreas para ser... Isso tudo se concentra em questões de dados. E, assim, as empresas têm uma série de acesso a dados pessoais dos próprios clientes. Dados sensíveis são qualquer coisa, dados que identifiquem uma pessoa e que falem um pouco sobre ela. Os nossos dados hoje, eles são um reflexo da nossa personalidade, eles dizem exatamente aquilo que a gente busca, como é que nós agimos, como é que nós atuamos socialmente, e isso tem um valor inestimável e as empresas precisam saber lidar com isso, especialmente com uma visão ética sobre isso e é disso que se trata a lei. É, tem a questão de segurança, tem a questão de privacidade. Privacidade, é verdade. Só pegando um gancho no que a Moira estava falando, o que tem se discutido muito até é o colonialismo dos dados. E é uma discussão até grande, macro, entre Estados Unidos versus China, na forma como eles veem os dados, né, ou eles tratam os dados dos Estados Unidos sempre com as empresas privadas e com algumas desculpas que a sociedade nem acredita tanto, né, quando tem vazamento de dados do Facebook, como você falou. Ou mesmo a China, que concentra todos os dados nas suas estatais e também podem controlar de forma muito importante e muito sensível como é que vão funcionar e quais são os gostos e tendências da população geral. Pode influenciar a eleição, que tem a grande suspeita, né. E pode chegar a influenciar uma eleição. E aí, nesse caminho, a gente chega a outros grandes problemas. Por exemplo, a comercialização dos dados, né, principalmente aqui, como a Moira bem falou, na área imobiliária, versus a minha privacidade ou versus meus direitos humanos de não querer ter meu dado numa corretora, numa imobiliária, numa incorporadora. Por que eu tenho que deixar meus dados lá? E a gente tem um grande problema, porque quando a gente vai baixar um aplicativo, a gente é obrigado a colocar, eu aceito. Senão você nem tem acesso ao aplicativo, né. Então, como é que a gente vai lidar com eu preciso ter aquele aplicativo para trabalhar, por exemplo, e, ao mesmo tempo, não quero passar meus dados pessoais? Esse é um paradoxo, né. É um momento em que você remunera um serviço, que é o serviço dado pelo aplicativo, por meio dos dados que você permite o uso. Mas o que essa lei traz de importante é que ela obriga as empresas a dizerem como vai ser usado, para que eu possa discernir, para que eu possa escolher se eu vou permitir que meus dados sejam utilizados para aquela finalidade ou não. Então, é uma maneira de se ter um controle maior de como esses dados são utilizados. E as empresas têm que estar preparadas para isso. Agora, esse controle é meio falho, não é? Porque você percebe claramente que as empresas têm acesso aos seus dados pessoais. Eu queria até colocar na questão da área imobiliária. Eu recebo SMS, recebo meios de divulgação de lançamentos, que eu nunca tive contato com a empresa. Sim. Então, passa por aí. Ou a empresa comprou, ou uma empresa passou para outra. Sim. Então, você tem essa transação dos dados, que eu não sei se... E é claro que mistura os setores também, não é só o setor da construção, né? A princípio, pela lei, e isso aconteceu também já na União Europeia, você tem a possibilidade de ter a informação clara e precisa de como que aquela empresa teve seus dados. mas, realmente, na prática, é complicado saber. Como é que você está me mandando esse SMS que eu nem sei de onde veio, ou como é que você acha que eu gosto de um imóvel em Pinheiros? Como é que você sabe disso? Exatamente. Na verdade, eles mandam pela região que eu moro. Na região que eu moro, né? Na região que eu moro. Como é que você sabe disso? É complicado mesmo. Mas aí vem a questão dos algoritmos, né? Que fazem toda uma engenharia dos seus dados e falam, olha, a Denise gosta de Pinheiros. Ela quer morar naquele bairro, ela quer morar. A verdade é que esse computador que a gente usa no bolso, que são os nossos telefones atuais, eles dão muitas dicas sobre os nossos gostos, né? Não só por onde a gente trafega, por onde a gente vive, o tipo de padrão de consumo que a gente tem. E isso tudo é utilizado para o Big Data, para que as empresas ofereçam novos produtos. Então, talvez nem seja uma imobiliária que vendeu ou comprou seus dados, mas um algoritmo, uma dessas empresas outras, que está utilizando isso de uma maneira direcionando já o anúncio para aquele tipo de público que gosta daquele tipo de produto, ou que vive naquela região e tudo mais. Bom, nós tivemos um problema de áudio logo no começo, né? Alguns internautas que estão nos acompanhando reclamaram. Eu acho que vale só retomar aí, Maria, a gente esclarecer que a gente estava falando sobre o marco aí da segurança, o marco legal de proteção dos dados pessoais, que a complementação e a definição exatamente de quando vão entrar em vigor depende da MP que está para ser votada no Congresso. Isso, é isso. É o que nós estávamos falando, depois a gente estava falando do quanto que se tem ainda de fragilidade, porque, por enquanto, a gente tem muito Ministério Público cuidando disso, né? Sim, a gente pode ter um Ministério Público, porque, obviamente, podemos ter a sociedade civil de uma forma geral se organizando para conseguir lidar ou ir contra essa divulgação e privacidade dos dados. E a própria lei fala de ter uma autoridade específica do poder público para regular os direitos dos dados e proteger a sociedade de uma forma geral. É, porque você não tem o parâmetro estabelecido muito exato em relação a isso, né? Isso é interessante. Toda lei que lida com tecnologia e com informação, ela precisa ser muito pautada em princípios, mais do que em artigos pré-dispostos, exatamente. Por quê? Porque esses meios, a gente está num processo de transformação muito acentuado e tudo muito rápido. Então, ela é muito mais pautada ao dizer, olha, tem que proteger a privacidade, como é que isso vai transitar. Ela é muito mais pautada em princípios do que definições precisas, que ela tem lá no final, mas o início dela é muito principiológico, justamente para permitir que essas adequações se façam com o desenvolver da tecnologia e você não tenha uma lei que entre em vigor agora, talvez fevereiro, talvez agosto, e o ano que vem já esteja obsoleta, entendeu? Isso realmente é um problema. Agora, se você pegar casos, a gente sempre se inspira, essa lei foi muito inspirada na União Europeia, e se você pegar lá, mesmo no primeiro ano que teve o marco da internet, da pressão de dados na Europa, o Google já tomou uma multa de 50 milhões de euros. Exatamente. Então, assim, e foi um órgão francês que foi atrás e investigou e falou, olha, você não está dando informações claras e precisas. Basicamente, foi o resultado do órgão francês ligado à proteção de dados. Falou, nossa, ele deve 50 milhões de euros. O Google recorreu, mas já é, obviamente, uma política que o próprio Google já deve ter internalizado, falando, olha, ou a gente revê a proteção de dados, ou a gente já tem que colocar, prever isso no nosso balanço aí, de possíveis multas que a gente vai ter para tocar esse ponto. Agora, do ponto de vista das empresas, como é que elas podem lidar com isso? Para ter acesso aos clientes e depois o que elas devem fazer com os dados que elas obtêm? Na verdade, essa lei, assim, primeiro, as empresas, elas têm que estar atentas para as modificações dessa lei e para o que essa lei está estabelecendo. A gente percebe ainda que não está circulando exatamente a informação e as pessoas ainda não estão completamente advertidas ou preocupadas com a importância do que tem sido estabelecido por essa lei. De uma maneira ou de outra, ela vai entrar em vigor. Seja fevereiro, seja agosto, com uma alteração ou outra, mas ela vai entrar em vigor. E as empresas precisam estar preparadas para isso. O que significa dizer? Eu preciso olhar, arrumar, aliás, é uma grande oportunidade de arrumar a casa, porque eu preciso ver todo o tráfego de dados dentro da minha empresa, fazer um mapeamento disso e, com base nisso, estabelecer regras de compliance. Então, o que meus clientes têm? Quais dados meus clientes me fornecem? Como é que meus funcionários têm acesso a isso? O que meus funcionários podem ou não? Como é que eles podem lidar com esses dados? A questão da confidencialidade. Então, é a oportunidade de trabalhar com os funcionários e traçar diretrizes claras. para os funcionários de como lidar, porque hoje, o que acontece? Dentro, por exemplo, do nosso mercado do imobiliário, os funcionários usam muito o WhatsApp pessoal, o e-mail, e ali as informações trafegam de uma maneira nem sempre controlada pela empresa. Então, precisa ter esse combinado também com os funcionários. Precisa saber se os sistemas da empresa estão preparados, porque, por exemplo, tem uma obrigação dentro da lei de que qualquer empresa que prover aplicativos, de internet, aplicações de internet, e muitas empresas da área imobiliária têm isso, tem que guardar os logs por seis meses. Ou seja, o acesso da pessoa, o que a pessoa fez no sistema, como é que ela atuou, por quanto tempo ela... Todos esses logs têm que ser armazenados por seis meses. Então, são muitas responsabilidades, e não dá para esperar o início de vigência para fazer, porque é um trabalho, de fato, grande a ser feito, né, Daniel? É verdade, não, com certeza, eu concordo totalmente. Inclusive, para você poder rastrear, se houver algum problema, não é? Houver algum problema. Eu acho que o principal ponto é o treinamento dos funcionários. Isso eu acho que é o mais difícil, porque você vai conseguir ter um operador, que vai ter o sistema, vai armazenar os dados. Isso vai custar caro para a empresa, certamente, ter um armazenamento tão grande de dados, de tudo que está acontecendo, e tudo que a empresa está recebendo. E segundo, como é que eu controlo o meu funcionário de não passar uma informação que não poderia ser passada pela lei? E agora nós vamos prosseguir falando sobre essa questão da segurança, da circulação dos dados, nós falamos da influência que tem, inclusive, no exterior. Nós temos já um marco regulatório aqui no Brasil, que não se sabe exatamente quando vai ser aplicada toda a legislação. Agora já há mecanismos de proteção para as pessoas, porque muita gente tem problemas, tem invasão de dados, divulgação de dados sigilosos. Eu acho que quando a gente pensa em proteção de dados, muitas vezes, assim, do ponto de vista do consumidor, preocupa muito a questão financeira. De se ter dados em relação ao cartão, conta bancária. Mas não é só isso, né? Isso. Essa lei é pautada em direitos que já existem. Porque você tem o direito à privacidade, constitucionalmente garantido, à individualidade, que são reflexos do direito da personalidade, que a gente chama. E com isso você também tem da inviolabilidade da sua comunicação, que é da correspondência. Esses são direitos já existentes. E com base nesses direitos, já existem ações de indenização por danos, quando esses danos, de fato, ocorrem. Não temos uma vedação. O que essa lei traz é que, assim, tem uma adequação do meio. A lei que a gente tem em vigência, ela foi pensada por um meio analógico. Como é que eu posso tratar? E aí a gente está migrando e todas as relações jurídicas agora vêm se estabelecendo num meio digital. O que tem outra velocidade, outro impacto. Então essa lei vem justamente para fazer essa adequação. Mas não que esses direitos não existam e não possam ser protegidos. Até pegando um gancho nisso, a Constituição Federal de 88 já permitiu o habeas data. Você podia até entrar com uma ação constitucionalmente lá, disciplinada, falando, olha, eu quero saber o que está acontecendo com meus dados. O problema é que em 88 ninguém pensava que eu podia fazer o aceite de um aplicativo no meu computador pessoal, personalizado, que está no meu bolso. Eu acho que esse que é um grande problema. E a evolução tecnológica é muito rápida. Então ninguém também sabe realmente como é que vai ser daqui a 10 anos. E a lei, e é por isso que realmente ela é principiológica, ela tenta falar, olha, daqui a 10 anos provavelmente não vai ter mudado tanto o que nós consideramos importante, nossa sociedade. O que nós sociedade entendemos como importante? Que o consumidor tenha protegido a sua intimidade, que eu não tenha nenhum tipo de discussão ou rastreamento sexista, homofóbico. Também é tudo protegido diante dessa lei. Falando, olha, toma cuidado como você vai pegar os dados do seu consumidor, ou de uma forma geral de todo mundo, mas principalmente do consumidor, e trate-o com cautela. E aí o que tem acontecido muito é, até algumas empresas perguntam isso, é o seguinte, tá, mas e se eu não for vender esses dados? Porque eventualmente eu não preciso, eu só quero, sabe, tudo bem. Chegou lá, a Moura no meu stand de venda colocou lá o nome dela, que ela queria eventualmente adquirir um imóvel, mas eu não vou pegar estes dados financeiros, culturais, econômicos da Moura, e vou vender. O que eu preciso fazer com isso? Não importa. De qualquer maneira você está com dados pessoais da Moura. Se você vai transformar esse papel preenchido pelo corretor ali no stand de venda, em digital, e desse digital você for vender, é uma preocupação maior. Se você não for fazer isso, de qualquer maneira você precisa ter a proteção dos dados da Moura. É, porque você pode ser criado. Você pode ser exatamente. Você pode ter o desvio dessas informações. Então vão ter, a grande preocupação, a grande importância dessa autoridade nacional da proteção de dados vai ser regulamentar padrões mínimos, né, de conduta, de tratamento de dados. Então, questões mesmo técnicas, de como arquiva, como guarda, é na nuvem, como é que protege o servidor, coisas técnicas e diretrizes mesmo, tanto para quem usa quanto para quem fornece, sobre isso. Aliás, falando nisso, em direitos que já existiam, em direitos que a lei está adequando, por exemplo, é a questão do esquecimento, né. Pela Constituição de 88, a gente já tem o direito a esquecimento. Já existem ações sobre isso, que foram, que já tem jurisprudência sobre este assunto, no sentido de que, eventualmente, eu não tenho a obrigação de conviver com o fato, ainda que seja meu, para o resto da vida. Eu tenho o direito que esse fato seja esquecido em determinado momento, porque a vida mudou, porque as coisas, eu tenho o direito de exigir isso. Por exemplo, eu tenho o direito de exigir a retirada de um site ou de uma televisão, de uma propaganda ou de alguma coisa que eu tenha feito lá atrás, e que eu não me comporto mais daquela maneira, ou aquilo já não faz mais sentido para a minha vida hoje. Essa lei traz isso em relação aos dados. Eu tenho o direito de exigir que meus dados sejam eliminados. Agora, o que é a punição para a empresa? Que tipo de punição que ela está sujeita? Olha, a punição é, primeiro, o faturamento, tem uma multa ligada ao faturamento da empresa, e o máximo que essa multa pode chegar é 50 milhões por ato. 50 milhões é bastante. E por ato. E por ato. Ou seja, se você fizer dois atos, você pode até ser 100 milhões. Não é pouco. Agora, pode ser para cada cliente? Como é que seria isso daí, no caso de ter um desvido das informações? Mas, o uso indevido... Não tem, assim, uma regra clara sobre isso ainda, porque a lei fala que pode ser até isso e que vão ser considerados. A ofensa, a gravidade, o porte econômico da empresa, dá lá umas diretrizes todas para que isso aconteça. Então, a gente não sabe exatamente se é por ato cada pessoa, ou um grupo, um ato único que envolveu 10, 15 indivíduos. Isso, com o tempo, vai sendo direcionado. É que a gente tem dois problemas ligados a essa lei. A primeira é que ela não está vigente ainda. Eu acho que é o principal ponto, foi a tua primeira pergunta. Ela não está vigente. E, segundo, a gente não tem o teste da jurisprudência. Então, a gente não sabe como é que o juiz e os desembargadores, quando chegarem... Os ministros. Os ministros, quando chegarem... Mas já há decisões. Mas já tem algumas decisões, né? O que a gente sabe é, o direito brasileiro gosta, estuda o direito sancionador, disciplinador. Então, de uma forma geral, no âmbito administrativo, você sempre vê princípios como razoabilidade, proporcionalidade, na multa. Então, assim, uma empresa que fatura 100 mil reais por ano, ela vai ser punida com 50 milhões de reais? Acabou. Não dá. Aí a gente entra com outros problemas que não estão nem dentro dessa lei. Tá, a gente quer que uma empresa vá à falência por causa de uma multa administrativa. Me parece que não, né? Me parece que não, porque daí eu perco funcionários, eu perco impostos. Então, tem todo um... Eu acredito também nesse aspecto que vai haver uma modulação das próprias exigências. Porque não dá para exigir, por exemplo, de uma empresa que lida com dados e que trata disso, por exemplo, um Facebook ou um Google, um mesmo padrão de conduta em relação a dados do que uma empresa muito pequena que usa um sistema de alguém e que tem uma convergência de dados menor. Eu acho que vai ter que haver uma modulação. É a importância, inclusive, dessa autoridade nacional, de fazer essa exata modulação, porque isso nem pode impactar a economia a ponto de que as empresas se sintam desestimuladas a atuar, a terem suas atividades, que isso é muito relevante para o país. Quando você pega o Face e o Google, eles trabalham com os dados. Isso é diferente. Então, eles têm que ter uma responsabilidade total em relação a dados. Com certeza. Agora, o que pode ser feito pelas empresas são códigos de conduta, que já é obrigatório pela lei anticorrupção, mas códigos de conduta ligados à proteção de dados. Então, seria, por exemplo, um atenuante, se houver um vazamento de dados, falar, não, calma aí, eu treinei todo mundo, está aqui escrito, eu fiz uma palestra sobre o tema. Agora, em princípio, quais os cuidados que a empresa deve tomar para evitar problemas de imediato? O que vocês recomendariam? Olha, eu... Eu recomendaria três pontos hoje, porque você não pode esperar a lei estar em vigor para começar a fazê-los. Primeiro, você tem que arquivar muito bem os seus dados. Então, sejam em papel, sejam eletrônicos, você precisa ter uma forma de rastrear, fazer o rastrear muito bem os dados, todos que você receber. Então, independentemente de onde você atua, você tem que saber receber os dados e armazená-los. Essa é a primeira atividade. Para falar, protegida. Protegida. E guardar, realmente. E não economizar, né? Qualquer sistema, né? Não economizar no sistema. Não economizar no sistema, não economizar no arquivo. Exatamente. Então, isso, obviamente, nesse item, tem tanto o viés tecnológico mesmo, de se ter maior tecnologia, investir nisso, quanto realmente, é meio na contramão de tudo que a gente vê, mas ter o arquivo em papel, mesmo se você precisar depois provar que você fez um treinamento e rastreou isso. Segundo ponto que é muito importante, criar um treinamento para seus colaboradores. Eu acho que sem treinamento, não tem como você falar. Denise, você tem que guardar muito bem os dados recebidos pelo cliente, você nunca nem soube por quê, qual o motivo. E estabelecer as regras. E estabelecer as regras do que está acontecendo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, eu acho que é uma coisa, pode parecer um pouco até principiológico, ou até falar que é um pouco utópico, mas eu não vejo isso quando a gente fala de compliance e anticorrupção. Então, eu acho que você tem que fazer algo similar à parte de anticorrupção. Isso. Você tem que colocar dentro da cabeça de todos os colaboradores da empresa a necessidade da confidencialidade. A palavra confidencialidade, ou os termos de confidencialidade, eles são muito diferentes de uma empresa para outra. E eu preciso colocar, talvez, até no contrato de trabalho, olha, é confidencial tudo o que você recebeu aqui. Certo? Qualquer informação que você tenha aqui, ela é confidencial. Eu acho assim, esses três primeiros pontos, que obviamente eles se desdobram de uma árvore enorme de possibilidades, são passos que devem ser feitos por qualquer empresa hoje. Eu acho que levar a sério, principalmente, a empresa. Porque às vezes ela acha, olha, eu vou arquivando, eu tenho uma ficha e aquilo fica por isso mesmo, qualquer funcionário pode ter acesso, a pessoa acha que tudo bem, que não é assim. A verdade é essa, que com esse desenvolvimento tecnológico todo, essa questão dos dados, trouxe muito benefícios. Nós mesmos hoje não vemos como é que nós vivíamos sem uma série deles, como um aplicativo que te ajuda no trânsito, como aquele que pede o táxi, como, enfim, você tem uma série de coisas que de fato tem favorecido muito o nosso bem-estar, o nosso, otimizado o nosso tempo, e tempo é a coisa mais importante que a gente tem hoje. Só que, diante disso tudo, a gente está aprendendo a lidar com esses dados. E agora, na sequência, a grande, o grande foco nosso tem que ser na questão ética. E aí, a ética envolve tudo isso que o Daniel colocou. Eu tenho que mapear os dados, eu tenho que dizer para que serve. é uma mudança cultural forte dentro de uma empresa e mudança cultural não se faz do dia para a noite. Então, assim, é difícil você não se preparar, ainda que a lei não esteja em vigência, ainda que eu não consiga fazer todo, guardar, já armazenar da maneira mais ideal os dados, mas eu preciso começar a preparar essa transformação, porque é uma transformação, de fato, é um tema que tem que estar, assim, na cabeça. E mais, eu sei que todas as empresas agora estão passando por grande, 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 grande passagem de transformação e de inovação e estão com foco em muitas mudanças. E com isso, elas falam, não, eu vou deixar esse para lá e depois eu faço esse porque essa lei ainda nem está em vigência, mais ou menos, essa sensação. E não é isso, porque você já tem que direcionar todas essas suas novas atividades, esse seu novo modo de agir com base nessa legislação. Então, eu acho que essa é a grande importância, de trazer essa discussão para dentro da casa e implementando já o que der para fazer, por exemplo, contrato de confidencialidade é totalmente possível de fazer e não é complexo. Fazer um combinado com os funcionários de quais são os dados que precisam ser acessados, como é que lida com esses dados, o que eu posso transmitir, como é que eu transmito, como é que eu não transmito, para que eu uso. Então, esse é um outro combinado. Outra coisa, como é que a pessoa exige que esses dados sejam excluídos do sistema, ela tem esse direito e vai ter esse, esse direito já existe. é uma coisa que já existe, apesar de que vai ter uma regulamentação própria para ele. Então, assim, são coisas que já estão na pauta e que tem que estar, assim, no foco. Em tudo que vai ser feito dentro da empresa, isso tem que ser uma linha diretriz de padrão de conduta. É, porque se a pessoa tiver algum problema mais sério, mesmo que não tenha essa legislação em vigor, tem punições. Tem punições. Isso vai ser discutido na justiça. você não pode brincar com os dados pessoais da pessoa, né? Na verdade, a gente podia até complementar, é porque a lei, quando ela é feita, ela é pensada do grande negócio para o pequeno negócio, mas ela cria a figura do operador desses dados, né? Essa palavra, operador, a própria lei define. E é ele quem vai cuidar, olha, eu recebi tais informações do Daniel, o que eu faço com essa informação? Ele que se controlaria. Agora, uma coisa é você pensar numa grande incorporadora, uma grande imobiliária, contratando um funcionário para ser o operador. Outra coisa é você pensar numa sociedade que tem três funcionários e falar, você agora, a partir de hoje, só é o operador. Não vai dar muito certo. Por isso também a gente precisa adaptar, né? Mas qual o tamanho do seu negócio, qual a quantidade de informações que você recebe, né? Imagina uma construidora que tem muitos lançamentos, é diferente. É o dinamismo dela. É diferente. E eu acho que uma pergunta, talvez até anterior aos três passos que a gente estava conversando agora, é assim, o que eu vou fazer com esses dados? Porque como a gente estava conversando antes, se você não for vendê-los, é um tratamento. Se você for vendê-los, é outro tratamento, né? Como é que você vai lidar com isso? Então é uma questão que é interna. E até que ponto pode vender? E até que mundo tem que ser combinado isso. E a lei também prevê isso, né? Sim. A lei prevê que esses dados, eles não podem... Primeiro, a pessoa tem que... Essa lei, ela é interessante porque atualmente o que a gente tem em vigor, só é possível eu obter dados e ter esses dados da pessoa e utilizá-los mediante o aceite da pessoa. Essa lei amplia um pouco isso. Por exemplo, uma das hipóteses que ela permite a utilização de dados é na prevenção da fraude, mas única exclusivamente para a prevenção à fraude ou para as políticas públicas de saúde. Então tem algumas coisas que ela fala, não, para isso, mesmo que a pessoa não consentiu, eu posso utilizar os dados porque isso é importante para a sociedade. Ela está sempre sopesando os princípios envolvidos. Quanto vale mais o direito de privacidade ou o bem-estar geral numa questão de política pública de saúde? Então é isso que ela vai olhando e vai tratando. Então essa lei, ela traz esse benefício de poder utilizar em alguns momentos, mas assim, certamente para comercialização a pessoa tem que estar querendo oferecer os dados para isso. na verdade ela troca, ela remunera uma determinada empresa por um determinado serviço pela utilização dos dados dela. E como eu posso fazer isso, eu posso permitir que ela utilize meus dados, em determinado momento eu posso exigir no final que ela retire e que ela exclua os dados, mas a princípio eu posso permitir que ela utilize. Então o aceite nesse aspecto é importante na comercialização. O aceite no aplicativo em alguns deles coloca especificamente essa condição do que vai acontecer com os seus dados. Em tese pela lei essa cláusula agora tem que estar destacada. Tem que estar destacada. Você está aceitando isso. É o que você quer. Às vezes a pessoa está com preguiça e ela vai aceita, aceita, aceita e pronto. Eu falei essa pergunta. Quantas pessoas leem os termos de aceite? Se enxerga no celular lá na hora. Eu não me lembro o nome da empresa, mas teve uma empresa nos Estados Unidos que fez uma brincadeira logo no começo disso e fez uns termos de uso e dentro do termo de uso falava quem lesse aqueles termos de uso no meio assim. Ganharia 5 mil dólares a primeira pessoa que localizasse os 5 mil dólares. A notícia é que levou um ano para a primeira pessoa localizar os 5 mil dólares. Eu queria que me gostasse de ler. Eu sou alguém que gosta mesmo de ler. Agora, o consumidor ele vai meio no escuro, não é? Porque quando, principalmente que ela estava falando dos aplicativos de compra para alimentos e tal, você coloca o número do teu cartão e o código de segurança. e você não sabe o quanto que eles têm de proteção desses dados e às vezes você deixa já o cartão armazenado para facilitar da próxima vez. Então, qual é a segurança disso, né? Quando você usa um aplicativo desses aí. É, a pessoa vai no escuro, né? Não, é. Você valeu confio que o outro lado é responsável. É, na verdade você tem é isso, é uma relação de confiança. A empresa para estar na internet e para ela ter uma desenvoltura melhor, para ela ter, de fato, para ela trabalhar bem com isso, ela tem que gerar uma questão da confiança. Por exemplo, tem empresas especializadas em pagamento onde você coloca o seu pagamento, você põe o seu cartão e fala, não, aqui eu estou tranquilo. Pode acontecer, pode acontecer. Porque do mesmo jeito que as empresas estão se preparando, os hackers do outro lado ficam o dia inteiro tentando violar esse tipo de proteção. Mas é mais improvável que isso aconteça ou é mais difícil. Ela tem lá as barreiras dela para evitar esse tipo de conduta. Então, essa questão da confiabilidade vai permear todas as relações. E isso é importante. Porque as empresas que não forem confiáveis ou que não estiverem de acordo com essa legislação vão perder não só em parceiros, porque as empresas vão muito se relacionar e eu só vou querer minha empresa só vai se relacionar com uma empresa que tem um nível de proteção de conduta na internet adequado quanto com o consumidor. Porque o consumidor vai ter esse padrão, a exigência desse padrão de qualidade e de proteção também nas suas práticas. Entendeu? Então, é um foco. Agora, eu só imagino, por exemplo, a mão de obra do lado da empresa, quem vai ter acesso a esses dados? Por exemplo, se a pessoa sai da empresa e ela tinha acesso ou ela trabalhava por má fé mesmo. Isso é justamente o que a gente estava falando do contrato de confidencialidade, treinamento e a própria empresa ir atrás de funcionários que ela acha que roubaram informações confidenciais ou estão utilizando isso. E aí, óbvio, essa própria lei ela ajuda nisso, mas a gente tem outras leis que facilitam também. Tem a lei de propriedade industrial que também não deixa ter concorrência desleal, tem a própria CLT que fala do sigilo do trabalhador, tem toda uma questão ética e legal que falam, olha, se você está trabalhando comigo, por favor, proteja as informações que você recebe aqui. A gente tem que lembrar que a gente, o nosso tema aqui é a proteção de dados pessoais, mas eu também tenho dados sensíveis de know-how das empresas que também elas querem que proteja até talvez mais do que a dos consumidores. Agora tem um problema, por exemplo, algumas legislações mais específicas que abrem os dados, é o caso da discussão agora em torno do cadastro positivo. Porque aí é o seu histórico financeiro que está sendo disponibilizado e mexe com essa questão dos dados também, porque a empresa vai acessar, vai saber se você é um bom pagador ou não. Então você tem algumas aberturas, a Moira estava citando a questão de saúde, por exemplo, é um outro ponto. Então tem algumas situações em que o teu dado fica disponibilizado. Sim. E a gente tem a ver com os tais direitos humanos, de uma forma geral. Geral, coletivos. O maior princípio que o direito brasileiro protege, é a dignidade da pessoa humana. Então assim, a gente até fala que é um supra-princípio. Então é diante disso que o legislador tem que pensar. Bom, esse dado é importante, porque eu preciso saber se as pessoas têm saúde ou não têm saúde. Esse dado é mais ou menos, porque quando eu abro por um lado se você é uma boa pagadora ou não, por outro lado eu estou desenvolvendo economia, porque as pessoas, daí a gente entra... você pode ter acesso ao pé. A história da prevenção à fraude. Prevenção à fraude. Por que se permitiu a prevenção à fraude? Porque a gente sabe que para as atividades dentro da internet se desenvolverem, você tem que ter mecanismos fortes de prevenção à fraude, né? Porque como as pessoas ali, enfim, não estão pessoalmente, têm uma distância, então talvez seja um campo. Eu acho que vai chegar um momento que isso se desenvolve a tal ponto que é mais difícil fraudar no meio digital do que fora dele. Mas a princípio, ele é viabilizador, assim, ele parece, para quem está fraudando, um pouco mais confortável porque não está no real, no mundo real. Agora você convive do lado do setor público com algumas violações que são meio crônicas, né? Eu acho que um dos casos que a gente tem mais sérios aí é a questão, por exemplo, de aposentadoria. Quando a pessoa se aposenta, ela tem um massacre aí de oferta de crédito consignado, às vezes ela nem recebeu o primeiro benefício, ela já recebeu uma oferta de crédito. Então, é alguém no INSS ou na transação com o banco que vai receber que passa essas informações. Isso acontece, por exemplo, quando você abre uma empresa também. Você começa a receber uma série de taxas para você pagar que você não tem a menor ideia e você já recebe em casa, você recebe no e-mail. Então, isso vai ser interessante porque, assim, tem muitas empresas de big data, de provedoras de dados que fornecem esses dados para essas empresas que ofertam esses serviços ou, enfim, esses produtos para uma determinada classe ou uma determinada pessoa, por exemplo, a pessoa que se aposentou, que hoje elas obtêm e fornecem esses dados porque não tem muitas limitações. Com a vigência dessa lei, as limitações ficam mais fortes e também as consequências dessa utilização por conta dessas multas também. Com isso, me parece que esse mercado vai melhorar um pouco porque as empresas vão ter mais responsabilidade em relação a isso. As grandes empresas de big data que já estão de acordo com a lei europeia, porque você imagina assim, quando uma empresa, a gente estava falando até sobre isso, né, Daniel? Quando uma empresa de big data vem trabalhar no Brasil, não dá para ela pensar só no mundo do Brasil porque, na verdade, os dados estão na internet e a internet é uma rede mundial de computadores, né? Então, você olhar onde é que os negócios estão acontecendo tem um desafio aí de entender essa questão dos dados, porque os dados estão no mundo todo, então, eu tenho que estar atuando de acordo com uma legislação que se adeque a vários padrões, padrões internacionais de conduta e de controle de dados e tudo mais. Agora, a gente pegando especificamente o setor da construção e o setor imobiliário, alguma recomendação mais específica? Olha, eu acho que... Eu vou falar duas... Eu acho que pegando um gancho com o que a Maria estava falando sobre essa questão da internet mundial. Eu acho que, fora as que a gente já estava conversando, para a construção em especial e para a venda de imóveis de uma forma geral, você tem que saber também onde você está atuando. A gente também estava conversando isso antes de começar o programa. Por exemplo, você vende uma imóveis no Brasil, mas a sua página pode ser acessada da Polônia, de Portugal, de Miami. Então, você tem que tomar cuidado em estar atualizadas as legislações mundiais quanto ao tema. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tem algumas empresas que fazem o contrário, que a gente também estava falando. Elas fazem... O próprio site delas é sediado, por exemplo, na Índia. E aí, de qualquer maneira, elas vendem no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eu tenho que tomar cuidado de estar compliance de dados em todas essas jurisdições diferentes. E o terceiro ponto bem específico para o Brasil, a gente tem que lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, a própria lei que vai entrar em vigor, o marco civil da internet, eles são muito fortes para o consumidor entrar com ações judiciais contra a incorporadora, a construtora, a imobiliária, ou seja, se você não fizer um tratamento de dados claro, preciso, com informações rápidas para o consumidor, se ele quiser tirar um dado dele, você tem grandes chances de ser punido pela lei. A primeira providência dentro desse... Já pegando todo o entróito, o gancho, todo o que o Daniel já fez, a primeira providência que eu faria dentro de uma imobiliária ou a gente tem feito isso dentro de uma incorporadora é o mapeamento. então, por onde os dados entram, quem cuida desses dados, como é que eles são guardados, para eu entender o que acontece dentro da minha empresa. Paralelo a isso, eu preciso estabelecer uma política de privacidade de dados. Então, eu tenho que pensar os meus dados e falar qual é a política que vai vigorar aqui dentro da empresa. E aí, fazer um combinado com os funcionários. Isso tudo independe de sistema, não tem... assim, tem um custo, mas não é um custo exagerado. E aí, eu tenho que treinar esses funcionários, fazer esses contratos de confidencialidade, isso é super possível, e já começar a me preparar para essa mudança cultural. Porque isso não se faz de um dia para o outro. Isso leva muito tempo para ser feito. Eu tenho que... essas pessoas têm que... a pessoa só adere a isso na hora que ela enxerga a importância, a relevância daquilo que ela está fazendo. Então, isso tem que ser explicado com palestras, com rotinas, com uma série de questões. E aí, na sequência, sim, ao mesmo tempo, mas são três frentes, é a questão da tecnologia, de como é que eu vou guardar, de onde eu vou armazenar, se é nuvem, se eu vou ter um... enfim, um servidor protegido dentro do escritório, da empresa e tudo mais. Esses são pontos importantes. E aí, começar a olhar, porque, assim, essa lei, ela cria três pessoas. O operador, que é quem lida, quem faz as mesmas transações, o controlador é aquele que diz para que esses dados são utilizados e tem uma pessoa que é a que vai cuidar, zelar por esse dado, que é um oficial de dados. E essa pessoa, ela tem uma... essa pessoa, pela modificação, pelo texto original, era uma pessoa física, natural, que eles chamam, e tem uma responsabilidade sobre isso, grave, importante. e essas... Então, são novas profissões que são sendo criadas. A gente fala na morte de algumas, já temos outras aí aparecendo. E agora, com a MP, se a MP, de fato, virar lei e tudo mais, essa pessoa vai poder ser uma pessoa jurídica, que vai prestar isso como serviço, até pensando nas pequenas empresas, porque vai ser difícil para as pequenas empresas terem essa pessoa que é responsável pelos dados. Então, assim, esse é um pouco mais lá na frente, mas essa primeira vertente de mapeamento, de confidencialidade, política de privacidade, é uma coisa para ontem, assim, que já deveria estar acontecendo, até por conta de outras legislações que o Daniel já... É... Já deveria ter. Agora, a gente tem que aguardar a definição em relação ao MP, caso ela caduque mesmo, que é uma boa possibilidade disso, deve vir um projeto de lei para regulamentar, não é? Deve vir alguma coisa, não vai ficar por aí, Estamos torcendo. Diziam que era hoje. E tese hoje, mas vamos ver. É, porque a verdade não tem uma restrição por parte do Congresso em relação a isso, foi meio que um descaso em relação a várias MPs, não é? É, foi uma combinação de MPs. É, foi um excesso de MPs. Aí botaram na fila, lá vamos ver o que é prioridade no momento, não é? É, o nosso prazo para essa específica é 3 de junho, não é? A gente está acompanhando. É, meio do 3 de junho é para várias, não é? Voltamos a tratar desse assunto mais à frente, nós vamos encerrando por aqui o Secov SP debate de hoje. Nós tivemos problemas sérios em relação ao som, o programa na íntegra depois vai ficar disponibilizado no canal Secov no YouTube, também no Facebook do Secov SP. Agradeço muito Daniel Buchatzky, que é professor e sócio da advocacia Buchatzky, muito obrigada. Obrigado. E a Moira Toledo Bolsolani, que é diretora do Secov. Muito obrigada. Muito obrigado. E obrigado a você que esteve com a gente. Obrigada. 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 Obrigada.